e fala galera beleza esse é um vídeo apenas informativo para dizer que existe um bug no ios 11 que trava o whatsapp ou celular ou o iphone se receber um caractere indiano eu vou mostrar aqui no vídeo como que acontece olha só recebe ali o código o caractere quando você vai abrir a notificação ele trava desliga o iphone e volta muitas vezes o iphone não volta ele fica travado então ó ele está abrindo ali de novo o iphone e ele vai tentar novamente abrir ele trava só volta quando você reinstala o whatsapp e às vezes você tem que formatar o seu iphone para voltar a funcionar beleza ficou alerta aí valeu galera